Oi, eu sou a Rai, sou compositora, cantora e produtora musical, trabalho com música desde os 9 anos de idade. Nasci em São Paulo, em Campinas, mas morei no Rio de Janeiro, maior parte da minha vida. Hoje moro em São Paulo e adoro morar em São Paulo, sou muito feliz aqui. E o meu trabalho é autoral, pop, com uma pitada experimental, elementos de música eletrônica, de música orgânica. Eu toco piano, eu me acompanho quando eu canto, quando eu me apresento e eu coproduzi as músicas do meu disco, além de ter escrito as músicas do meu disco. Sempre mesmo, assim, desde que eu me lembro. E eu imagino que minha vida não faria sentido nenhum sem a música, assim. E imaginar passar por esse momento sem arte, sem música, sem cultura, né, seria praticamente insuportável, assim. Então eu tenho pensado muito no quanto o nosso trabalho é valioso e é importante. Os artistas que mais me influenciam são a Bjork. É... Pela coerência e pelo comprometimento que ela tem com a arte. Então o tempo inteiro ela tá buscando coisas novas. Eu sou a Beatulmaníaca. Aliás, obrigado a Délia Fischer, que me apresentou os Beatles quando eu tinha 12 anos. Era aluna dela de piano. E vejo esse paralelo entre os Beatles e a Bjork aí no sentido da inquietação. Eles poderiam ter ficado acomodados dentro de um sucesso gigantesco, mas não. Eles sempre se reinventavam. Eles Regina, por conta da coragem e da crueza muito valiosa na voz da Elisa, assim. E a Ella Fitzgerald, que pra mim é o maior exemplo de excelência, assim. Enfim, são os artistas, eu acho, que me compõem, assim. Ai, ajuda. O que é isso? Né, Rui? Música